Hoje eu quero mostrar um macete, um atalho que eu descobri enquanto eu ficava brincando com divisão em outras bases. Não sei se dá pra dizer que eu inventei, provavelmente alguém já pensou isso alguns séculos antes de mim, mas é, descobri, vamos dizer assim. Quero mostrar primeiro 1 sobre 13 na base 16. Então, o que eu quero mostrar nesse vídeo exatamente? Como usar, praticamente, como usar números na base 10 pra fazer a divisão e conseguir um resultado na base que a gente quer, como a 16. 1 dividido por 13, todo mundo sabe que não dá, é zero. A gente normalmente colocaria um zero aqui do lado, mas isso é porque numa divisão a gente multiplica o resto pelo valor da base que a gente quer o resultado. Geralmente a gente quer o resultado na base 10, então a gente multiplica por 10 e é só acrescentar um zero aqui. Só que como a gente quer o resultado na base 16, tem que multiplicar o resto por 16. Não sei se é resto o nome certo, é o que sobra aqui depois que a gente faz um passo. Dividendo? Não sei, não sobrou com nome. Então, o resto aqui foi 1, a gente multiplica por 16, simplesmente 16. 16 dividido por 13, 1. Sobram 3. 3 vezes 16, 48. 48 dividido por 13, dá 3, dá 39. Depois disso passa. 3. 39 para 48 faltam 9. Aí 9 vezes 16, 160 menos 16, 144. Então, bora ver. 144 dividido por 13, 10 vezes 13 é 130, 11, 143. 11 na base 16, dá para representar. Na base 10 não daria, mas na base 16, 11 é A. Mentira, é B. 10 é A. Então, sobra 1. Que a gente multiplica por 16. E reinicia esse processo. Ou seja, isso aqui vai ficar repetindo. Logo, 1 sobre 13. Ambos na base 10, não é? É igual a 0,13B na base 16. Outro que eu quero mostrar agora. 1 sobre 8. Na base 14. Ok. 1 dividido por 8, não dá. 0,1 vezes 14, 14. 14 dividido por 8, 8. 1, sobra um 6. 6 vezes 14, 60 mais 12, 24. 24 mais 60, é 84. 84 dividido por 8, dá 10. 10 na base 14, é A. Que nem na 16. Sobram 4. 4 vezes 14, 28, 56. 56 dividido por 8, 7. Resto 0. 1 sobre 8 dá uma divisão exata na base 14 também. Às vezes não dá. Por isso que eu estou ressaltando. Então, 1 sobre 8, na base 10. É exatamente 0,1 a 7. Na base 14. Isso aqui dá um número desgraçado. Uma dízima desgraçada na base 10. Isso aqui é na base 10. 0,125, se eu não me engano. Então, continua sendo 3. 3 casas de decimais. Enfim, essa é a... Esse é o macete. De forma resumida. Divide. E quando for... E ao invés de acrescentar um zero. Tu multiplica pelo valor da base. Que tu quer chegar no resultado. Que tu quer que o resultado seja.